Você leu o título aí do vídeo, né? Cronograma capilar completo usando só uma máscara. Continua a assistir aí que eu vou te contar como que é isso. Bom, tô acabando de desembaraçar o cabelo aqui e a gente vai conversar sobre isso. Como que faz um cronograma capilar completo com uma máscara só. Sim, porque o normal são três máscaras. A de hidratação, que repõe água no cabelo. A de nutrição, que repõe lipídios no cabelo. E a de reconstrução, que repõe a massa capilar do cabelo. Só que por algum motivo você não tem todas as máscaras, não pode comprar agora e não quer deixar de fazer o cronograma. É aí que eu entro com o vídeo de hoje. Tcharam! Esse é o kit cronograma capilar tratamento multifuncional da Bio-Extratos. Com esse kit aqui, você vai poder fazer o cronograma capilar usando uma máscara só. Como? Ele vem com três frascos. O primeiro frasco é o de vitamina A e E. O segundo frasco é o de óleo de argã e cártamo. E o terceiro frasco é o de queratina concentrada. E como funciona o cronograma com uma máscara e esses três frascos? Seguinte. É muito simples. Você só precisa saber qual a necessidade do seu cabelo. No cronograma capilar, a gente repõe água, lipídio e massa capilar. Com máscara de hidratação, nutrição e reconstrução. Ah, Ana, mas como que eu sei do que meu cabelo tá precisando? Ó, dica. Quando o cabelo tá carente de água, o fio fica mais seco, mais áspero. Você passa a mão, ele embaraça aqui embaixo porque ele tá seco. Ele fica com pouco brilho e pouco flexível. Já quando o cabelo tá carente de lipídio, que é o óleo, a gente tem o óleo natural do cabelo, que precisa pro cabelo ficar bonito, ficar brilhante, ficar sedoso, ficar sem frizz. Só que quando a gente usa secador, chapinha, babyliss, processo químico, né, coloração, descoloração, tintura e outras coisas mais, ele perde lipídio, ele perde esse óleo natural. Então a gente tem que repor. E quando o cabelo perde massa capilar, que é basicamente a queratina, ele fica extremamente seco, poroso, áspero. Você puxa, ele quebra. Porque a elasticidade vai embora, ele não fica flexível. Basta uma puxada, ele quebra à toa, só de olhar. O cronograma capilar, então, tem o objetivo de devolver esses nutrientes e aí o cabelo vai voltar a ficar sedoso, com brilho, macio e flexível. Depois, então, de dar essa explicação rapidinha aqui sobre o cronograma, vamos, então, ao que interessa. Eu vou usar, então, pra fazer a aplicação de hoje, essa máscara aqui da linha Pós-Coloração da Bistratos. Pode ser qualquer máscara que você tiver aí em casa. Aí eu coloco num recipiente à parte a quantidade de máscara que eu uso pra poder fazer o cronograma em mim. Que são duas vezes e meia isso daqui, ó. Ficou assim. E como hoje é dia de fazer a etapa de nutrição do meu cronograma, eu vou colocar 12 gotas do óleo de argã e cártamo lá naquela máscara. Vamos lá. Mistura. Mistura sempre com espátula, tá? Não encosta a mão na máscara pra não oxidar e diminuir a eficácia, tá? Do produto. Mistura. E aí, gente, é só aplicar normalmente no cabelo, que eu já fiz aqui várias vezes. Eu divido o cabelo e aplico nas metades. Não dá pra fazer pecha pequena porque o meu cabelo é muito pouquinho. Se não, nem gente. Coloco na mão. E bora fazer enluvamento dos fios. O que é o enluvamento dos fios, Ana? É esse movimento repetitivo de cima pra baixo, pressionando levemente os fios para a melhor penetração do produto lá no cabelo, lá no fio. Ah, Ana, se aplica na raiz, aplico. Aplico no cabelo inteiro. Se você tiver raiz muito oleosa, aí eu sugiro a não aplicação. Mas o meu não é, gente. O meu é seco. Então, eu ponho nele todo. Eu vou fazer esse movimento até sentir que o fio tá ficando pesado. Ou até o braço começar a doer. Aí, ó. Já tá desuntado. Eu adoro quando ele fica desuntado. Prontinho. Agora eu vou colocar a touca pra abafar. E deixar 10 minutos de pausa. Acho que eu vou deixar uns 15 ou 20. Mas na embalagem sugere 10 minutos. E aí, depois do tempo de pausa, eu vou enxaguar e volto mostrando o resultado. Gente, vou aproveitar o tempo de pausa e bater um papo aqui com vocês, falar algumas informações. Seguinte. O normal é fazer como eu fiz aqui. Se tá no dia de hidratação, coloca 12 gotas do vidrinho de vitamina A e E. Se tá na etapa de nutrição do cronograma, usa a que eu usei hoje, que é o vidrinho de óleo de argã e cártamo. E se tiver na etapa de reconstrução do cronograma, aí vai usar as 12 gotas do frasco de queratina concentrada. Agora, se o cabelo tá mega detonado, fez mexe, usou muito secador, babyliss, teve feriado, foi pra praia, tomou sol, água do mar. Enfim, o cabelo voltou daquele jeito. O que que faz? Pega a máscara, a única que você tem aí na sua casa, e vai colocar gotinhas dos 3 frascos. Eu, na primeira vez, eu coloquei 12 de cada, naquela mesma porção. Só que eu senti que o cabelo ficou muito pesado, porque eu tô com o cabelo curto e ele é fininho. Então eu achei que pesou muito no meu cabelo. Aí você tem que ver o seu comprimento de cabelo e a sua textura do cabelo também, que isso muda de pessoa pra pessoa. Aí o que que eu fiz? Eu diminuí, eu coloquei 6 gotinhas de cada, naquela mesma quantidade de máscara. Aí a mistura ficou boa. Então agora, quando eu preciso daquela carga mais poçante de nutriente no cabelo, eu uso 6 de cada, numa única vez. E outra coisa, quando que faz essa mais poçante? Antes de algum procedimento que você sabe que vai detonar, ou depois? Que aí o cabelo fica bem protegido. Bom, e mais uma coisa antes de eu enjaguar. Cada frasco do kit rende 20 aplicações. Isso dá 4 meses. Bom demais, né? Tô indo lá enxaguar e volto pra mostrar. Bom, então voltei pra mostrar o resultado final, ó. Cabelo soltinho, bem tratado, saudável, brilhante. Olha só o brilho do cabelo. Aqui o frizz bem reduzido. Tem ainda um pouquinho aqui, mas é porque tá crescendo, então ele fica meio espigadinho, né? Mas o cabelo está do jeito que eu gosto. Bem tratado. Então, gostaram da dica? Eu espero que sim. Quem gostou, dá o like aí pra mim, compartilha, mostra pras amigas. Quem não é inscrito no canal, tá aqui pela primeira vez? Inscreva-se aí no canal, é só clicar aqui embaixo, no cantinho da tela, pra não perder mais nenhum vídeo, nenhuma dica. E ficar sempre juntinho com a gente aqui. Pra você que já é inscrito, meu, muito, muito obrigada. É muito bom saber que vocês estão aí. Não deixa de seguir o blog da Ana nas redes sociais, estão todas aqui. E dá uma conferida lá no blog, o link tá aqui embaixo, porque eu deixei mais informação sobre o kit cronograma capilar multifuncional da minha estrada. Muito, muito obrigada por assistir. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho